O Perfil está de volta conversando hoje com o ator e escritor Estepan Nersessian. Estepan, no bloco anterior a gente falava sobre um pouquinho do início da sua carreira como político, como ator, trabalhando no jornal, engajamento político, mas você já tem mais de 50 anos de carreira, tem 40 filmes, inúmeras novelas, séries, minisséries. E aí eu queria saber de você, porque entre tantos personagens, alguns cômicos, outros dramáticos, existe um estilo que você prefira de atuação ou tudo é desafiador? Eu brinco muito que eu falo que o trabalho que eu mais gosto é o próximo. Os outros eu já gastei o cachê, então você tem que pensar no próximo. E é um desafio que você também, o ator, à medida que vai chegando no seu colo essas coisas, você vai se conhecendo também, vai descobrindo o seu potencial, tanto para a comédia, quanto para o drama e etc. Todos eles, eu sempre mesclei todos eles com muita emoção. Eu sou de uma escola que é totalmente favorável a que a comédia tem que ser humana, humanizada, os personagens, senão viram uma caricatura. Então, às vezes, o que acontece? Você dá sorte de checar um personagem de uma eternidade, do jeito que no momento da sua vida você está mais enriquecido para poder desempenhar aquilo, você está com mais, sei lá, com emoção, com sentimentos mais aflorados para um lado ou para o outro. Mas eu, de verdade, gosto de fazer de tudo, tudo que vem eu adoro, claro. E seja comédia, seja drama, muita gente me acha muito engraçado, eu falo muito, não sei mais o quê. Então, de uma certa maneira, a comédia é o que é mais macete para poder ir fazendo do que, às vezes, o personagem precisa se aprofundar mais para poder descobrir. Porque essa história é o seguinte, é incrível. Você dá o mesmo papel para vários atores diferentes e pede para que pudesse pedir, e falo agora, cada um vem aqui e me mostra, vão sair cinco versões diferentes daquele mesmo personagem. Não tem como. A criação chega um momento que é muito especial, muito pessoal de cada um. E assim eu vou levando. Como eu digo, brinco muito. Ontem, inclusive, fui na casa do Reginaldo Farias, foi meu segundo diretor em cinema, a gente trabalhou com grande amigo, ele fazia 86 anos de idade, tive uma alegria imensa. E o Reginaldo, uma vez, numa entrevista, ele falou que o que ele mais admirava, que ele tinha, assim, me olhava, era porque ele dizia que eu não sofria para fazer as coisas. Ele faz as coisas, mas nem sempre, parece que é fácil, mas nem sempre é. Mas, eu digo, e com isso eu estou aí enganando durante esses anos todos, está dando certo. Enganando não, né? Porque a gente vê, por exemplo, personagens tão diversos, como você falou, da comédia e do drama. A gente teve recentemente o Médico no Sobre Pressão, que é um personagem muito mais dramático, com uma carga muito densa. E, por outro lado, teve também o Chacrinha, que era um personagem super importante para a sua carreira, que trouxe tanto reconhecimento nesse espetáculo. E eu queria que você destacasse, assim, personagens que, claro, todos têm seu valor, mas personagens que tenham marcado muito a sua vida. Claro que o Marcelo Dona Sul foi meu primeiro filme. Então, aquele personagem, o Marcelinho é o pai de tudo. Foi ali que as coisas aconteceram. De lá para cá, tive momentos muito legais, inesquecíveis, a minha estreia no teatro, que foi uma estreia sofrida. Eu fiz A Dama das Camelhas, com a Camila Amada, foi minha estreia em teatro. A crítica meteu o pau em mim, falando que eu era péssimo e tudo. E que marca também, né? E aí, fiz muitos filmes que eu gosto, André Acara e Coragem, com o Reginaldo. A gente fez Barra Pesada, que era um filme com mais ou menos o início desse estilo de filmes policiais, Sandro e tal, de bandido e tal, que foi marcante. Aí, em televisão, Bandeira 2, que foi a primeira também que eu fiz, com o Dias Gomes, e depois o Feijão Maravilha do Braulo, que eu gostei demais de ter feito também. Vale tudo. Foram muitos trabalhos que foram bastante marcantes. Com o Cacá Diex, também tive uma grande experiência, longa, com o Chica da Silva, Deus é Brasileiro. E Fontoura, em todo caso Fontoura, com a Rainha de Abba, que foi também um filme marcante, marcante. E assim vão, os personagens vão acontecendo, o povo furuindo e tal. E chega nesse momento aí, que foi um momento extraordinário, que foi voltar ao teatro, coisa que eu faço, fazer muito pouco e tal, para fazer um musical, coisa que eu não canto nem danço. Eu falei, pô, só o Andrúcho é mesmo doido para mim. Não, você tem que fazer o Chacrinha ainda por cima. Eu falei, pô, eu não sei imitar, porque realmente eu tenho colegas que são extraordinários imitadores, mas eu não sou, essa arte eu não tenho. Aí surgiu, além de tudo, fazer um personagem magnífico, como o Chacrinha, que está no imaginário de todo mundo, de gerações, um revolucionário da televisão brasileira, da comunicação. E tudo isso era um... Talvez o Chacrinha seja bem interessante falar dele, dentro do que você estava pontuando, entre a comédia e o drama. Porque eu nunca tinha feito um personagem onde convivia na mesma pessoa, o escrachado da comédia, que era o Chacrinha, e a densidade do drama, do sofrimento, da neurose, de tudo, que era o Abelardo Barbosa. Isso era muito forte dentro do personagem. E isso também foi o que me fez perceber que, para poder entrar naquela história, não bastava que as pessoas acreditassem em mim, vestido de Chacrinha, porque todo mundo com uma cartola, uma buzina, fica parecido, é uma fantasia. Mas tinha um homem, o Abelardo Barbosa, do teatro, logo aparecia só de cueca, no palco, cueca, um bonezinho, absolutamente transformado, nervoso, brigando com todo mundo, que era do Chacrinha. Eu falei, se as pessoas não acreditarem no Abelardo Barbosa, não vai ter a mesma graça, eles acreditarem no Chacrinha. Era um impacto muito grande quando eu vi. E aconteceu, eu procurei não imitar de fora para dentro, mas tentei construir o personagem assim, foi uma coisa muito natural. E aí, depois do teatro, um longo tempo fazendo o espetáculo, que era lindíssimo, as pessoas se emocionavam. Eu tinha certeza também de que o mais importante ali era me esconder o máximo que eu pudesse, eu desaparecer de cena para que ninguém me visse, mas que visse apenas o que eles queriam ver e que estavam procurando, que era o Chacrinha. Uns para matar a saudade, outros porque queriam conhecer, outros porque tinham uma lembrança, mas o personagem Chacrinha era muito ansiosamente esperado, as pessoas. E isso tudo no teatro era uma loucura, porque a primeira parte, a plateia assistia comportadamente, contar a história da infância até um determinado ano, e quando o Chacrinha aparecia de verdade, aquela plateia que estava ali vendo uma peça de teatro transformava-se em um auditório de televisão, todo mundo pulando, cantando, acompanhando os calores. Foi uma coisa muito, muito marcante. E, graças a Deus, logo em seguida, a oportunidade de fazer no cinema, fizemos o filme com o Andrusha também, fizemos o cinema, e a televisão, para fazer uma homenagem, a Globo fez um grande especial e que foi muito marcante para mim também, porque eu tinha feito no teatro, tinha feito no cinema, mas eu não tinha feito o Chacrinha aonde eu era o Chacrinha, aflorou, que era na televisão, naquele auditório, com o Roberto Carlos ali, ao vivo, com todos os jurados dele ali, com todas as grandes estrelas, e os cantores, e o Beto Sangalo, e todo mundo ali cantando, e não sei o quê, e eu senti na pele o quanto ele era mais genial ainda, como é que ele conseguia fazer tudo aquilo, ao mesmo tempo, e não deixar o Gapeteca cair, foi um momento marcante, marcante mesmo, na minha carreira e na minha vida. Além de ser uma experiência fantástica, compensou toda aquela crítica negativa, lá da primeira peça de espetáculo, recebeu todos os louros, por esse trabalho. Foi muito bem recebido, as pessoas comentavam muito, e falaram, não, não é possível, ele está encarnando, é o espírito do Jacirinho, realmente eu ficava ali, era um cavalo, como diz o outro, do centro, mas eu estou aqui para receber, cooperar e passar, e no interesse. Como se esse personagem tivesse sido feito para você, especialmente. Estepan, a gente falou um pouco sobre a sua carreira como político, você chegou a citar a questão do mandato de vereador, e também de deputado federal, hoje você se vê atuando como político, com mandato ainda, tem alguma intenção ainda de voltar a exercer um cargo político? Tem muita gente com essa intenção, todo dia, as pessoas me, eu fico até muito grato, as pessoas me convidam muito para voltar, e assim, mas eu, a princípio, a minha primeira resposta é sempre não, não teria, e esse, eu falava, algumas pessoas, não desencantei, porque eu nunca fui encantado, eu não fui para a política achando que, ah, eu vou ali no Mar de Rosas, eu sempre sabia das perezas, de tudo que existia também, mas o que, o que hoje, o que mexe mais comigo, entre outras coisas, é, a primeira delas, é, fazer política, eleitoral, se você ser candidato num país com a carência que o Brasil tem, é muito complicado, porque as pessoas estão votando um pouco em função do que elas não têm, então, a grande quantidade de eleitores mais pobres, inclusive, que às vezes ficam ali na esperança de ter alguma coisa para acontecer, mas ao mesmo tempo o uso da máquina política de, que a gente conhece para desde comprar voto, fazer obra mal acabada da noite para o dia, passar três anos sem fazer nada para inaugurar tudo no ano da eleição, tem uma série de práticas, assim, que não me acontece, a própria estrutura, falo muito em reforma política, mas o que devia ser, a primeira reforma que tinha que haver era nos estatutos das casas legislativas, a maneira com que eles botam as coisas para funcionar é toda impeditiva de que as coisas andem, entendeu só? Então, isso é uma coisa, mas a principal dela é a seguinte, eu sempre falei política com arte, eu nunca quis trocar de profissão, eu não quero abdicar, agora vou fazer 70 anos esse ano, porto desde 14 anos no trabalho e com todas as dificuldades que não é fácil, a gente estava conversando antes com grandes amigos, atores extraordinários e a gente voltou a enfrentar todo o problema do desemprego, da dificuldade, que o artista não tem nada garantido, se não trabalhar não ganha e não era a prática das pessoas ficarem ricas na nossa profissão, hoje em dia tem até gente que fica novos, influências e etc, não sei o que, mas aquela base antiga, sólida ali, eu tive a oportunidade de encontrar com o Otto Basto, com 84 anos, com a Arifontura, pessoas extraordinárias conversando e a gente vê como você depois de tudo isso você está no mercado como um iniciante, esperando ver e aí você não chama, chama, não chama, é muito sofrido isso, eu costumava dizer que o desemprego é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, mas para o ator é pior ainda, por quê? Porque o que é rejeitado não é o currículo dele, o que é rejeitado é ele, ele não tem como esquecer o currículo que foi rejeitado, ele vai para a cama com o desemprego, ele acorda, ele olha no espelho. E a idade tem um peso também, os papéis vão rareando, vai ficando mais difícil. Vai ficar mais preocupado com a idade, mas basicamente é isso, eu quero terminar a vida como artista, escrevendo, atuando do que for preciso e contribuindo de todas as maneiras, eu não fico distante, eu contribuí de todas as maneiras com todos os movimentos que sejam de reforço à democracia, à liberdade de expressão, do pensamento, à aceitação, à inclusão social, à inclusão sexual, todos esses movimentos importam para todos nós, independente de estar na política ou não, mas atualmente, até o presente momento, eu não pretendo me perguntar. E você falou sobre esse engajamento, a gente já citou aqui, você comentou sobre a questão do sindicato dos artistas, da sua vida política, do engajamento com o ator mesmo, mas além disso, as pessoas conhecem muito essa associação da sua figura com o retiro dos artistas, que é um trabalho também super importante, principalmente, como você já mencionou, nesse momento em que os trabalhos vão embora, em que as pessoas se veem em dificuldades, especialmente em dificuldades financeiras. então, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador como é desenvolvido esse trabalho no retiro dos artistas e a importância dele para essas pessoas que já contribuíram tanto e que hoje precisam do auxílio da população. Então, o retiro, eu vou sempre lembrar que ela é uma instituição centenária, de cento e tantos anos, com um pensamento extraordinário de alguns artistas, jornalistas, no passado, para criar uma instituição que pudesse amparar, principalmente, os atores portugueses e espanhóis que eram abandonados aqui pelas grandes companhias e embora não tinham que ficar. Então, foi criada aqui. Ao longo da história, nesses 100 anos, ela teve altos e baixos, muito baixos, muito baixos mesmo, quase que a ponto de ser extinta. E num desses momentos de grande crise mesmo, que estava, talvez, uma das maiores dela, praticamente, me convocaram, me chamaram e falaram e disseram, você tem que ir, vai ajudar. E eu fui. Isso tem 20 e poucos anos. Graças a Deus, hoje a gente criou uma equipe lá e a gente tem um trabalho que já anda um pouco sozinho. Com as mesmas, grandes dificuldades, hoje, a gente estruturou, tem um conforto, tem uma segurança bem maior do que tinha há tempos atrás, mas a insegurança é a mesma. Financeira, a gente vive de doação, precisa de doação, vive da festa junina que a gente passou quatro anos, três anos agora, porque sem poder fazer, vamos voltar a fazer em julho, mas precisa da colaboração dos artistas, das pessoas, para poderem realizar esse evento. E hoje aqui, eu estou até falando com você, mas estou aqui com a cabeça, porque estou especialmente preocupado, porque a Leny Andrade, que é a nossa extraordinária cantora das maiores do Brasil, que mora lá conosco, essa noite ela foi para o hospital e eu estou aqui meio apreensivo. Com o coração apertado. Por quê? Mas é esse ciclo que a gente lida lá de vida e morte o tempo todo, você tem que lidar com isso, mas me deu muita dimensão do quão importante as pessoas terem o mínimo de tranquilidade numa chamada reta final da vida, não tem que ficar passando o pano, não é reta final, a gente chega num momento em que tem a estrada para frente e é bem mais curta do que o que você já caminhou, é natural da vida, uns vivem mais, outros menos, mas você está no desconforto, na insegurança, no dia a dia, nesse momento da vida e que você não existe culpado, porque muita gente julga com facilidade, pô, mas culpa é do fulgamento que não guardou dinheiro, não é que não sei o que, as pessoas apontam o dedo com muita facilidade, não querem saber o que se passou, o que se passa para que cada um chegue, e lá não é um lugar que eu falo, não é um depósito de gente, nem um jardim de fracassados, não, todos ali têm uma história de sucesso muito grande, apenas são pessoas que de uma maneira ou de outra até por fidelidade ao espírito verdadeiro do artista, nunca se ligaram muito à questão financeira, garantir o futuro, a administração do dinheiro, foram vivendo a vida, foram vivendo a vida, e talvez isso tenha sido o que tenha feito deles também grandes artistas e tal, a maior parte somos oriundos de um período em que não era bom negócio ser artista, não dava tanta grana assim, e um período aí que a TV Globo maravilhosamente conseguiu manter um casting fixo de número extraordinário de atores, criou uma ilusão muito grande de que a nossa profissão tivesse passado a ser uma profissão estável, que mais ou menos ali era funcionário, você ia lá, e isso durante muitos anos, isso deu um certo relax, deu um certo afrouxamento, mas também criou uma grande ilusão, tanto que agora isso está acabando, os contratos estão acabando e as pessoas estão desesperadas, porque não tem mais nada fixo, e as contas são fixas, elas não param de chegar mensalmente, e às vezes você fica, você fica, pô, eu fico quatro meses sem trabalhar, e em quatro meses as coisas não param de acontecer e você fica desesperado, então isso me remeteu lá no início da carreira, quando eu fazia cinema, que a gente, no cinema era assim, você trabalhava, ganhava, aí ficava dois, três meses esperando um outro filme, quando o filme vinha, você ganhava aquilo, pagava os três meses que você estava devendo, aí ia para frente, e assim, muita gente... Que é a realidade da maioria, né? É a realidade da maioria, então você ter um ambiente para no ponto máximo assim, você poder contar, é uma coisa assim, muito importante, que graças a Deus tem dado muitas alegrias, assim, no sentido de poder socorrer e cada vez mais o maior número de pessoas possíveis, entendeu? Então a gente tem grandes parcerias assim que nos ajudam bastante, uma delas é a Prevent Sêmio, que deu pela primeira vez, plano de saúde de alto nível para todos os residentes, isso aí foi o maior presente que eu recebi como presidente, porque era minha angústia, a agonia era danada, quando alguém adoecia eu tinha que pegar uma ambulância e levar para o hospital público, às vezes... Saber que tem essa segurança, né? Já ajuda muito. Agora ficou todo mundo atendido imediatamente, dos melhores hospitais e tal, isso aí me deu uma paz muito grande e me deu uma paz também muito grande, né? Às vezes, eu tinha um amigo meu que falava assim, os mais velhos adoecem só pelo medo de ficar doente e não ter... É verdade. Estepan, a gente vai fazer mais uma pausa e vamos voltar no terceiro bloco para falar do Estepan escritor. É só um minutinho, a gente volta já já. também me dá um terrível jardín em ele ele O que é isso?